E voltamos com mais Total War Gladius, galera. Eu não sei se eu parei aqui no episódio passado, eu fechei o jogo, esqueci de salvar e o save tá no auto-save, mas eu acho que eu não fiz besteira não, galera. Eu acho que tá tudo bem com o save. Vamos lá. Cura aqui, cura a bike que tá aqui. Vamos manter esse perímetro sossegado e depois dominar essa área aqui, que é importante. Os Tank Boostas vão destruir esse negócio aqui, essa base inimiga aqui. Vamos lá. O resto vai ficar aqui parado enchendo a vida. A motoca vai vir pra cá. Vamos vir pra cá com a motoquinha. Para aqui a motoquinha. Aqui embaixo, eu matei uma unidade. Eu vou perder essa unidade aqui, não tenho o que fazer. Eita, morreu. Eu vou até recuar pra não me ferrar aqui. Deixa os Vespides atacarem os meus inimigos. Vem pra cá. Vem pra cá. Tamo safe. Deixa o nosso Weird Boy encher a vida. Vamos lá. Execute Cure Orders. Então tá chegando todo mundo aqui. Nossos Orcs vão demorar um pouquinho pra chegar, mas tá tudo bem. Será que a motinha toma tiro se passar por aqui? Não. Ah, toma! Que merda, cara. Não, motinha. Pronto. Vamos ativar o Jink aqui pra tomar menos dano. Enquanto isso, essa motinha aqui, essa daqui vai curando. Daqui a pouco eu vou ter um helicópterinho. A minha comida voltou ao normal, né? Que eu tava precisando de food. Vamos lá. Mais um Tank Boost lá pra cima. Eu acho... Eu acho que eu deveria fazer o negócio de cogumelo aqui pra aumentar a comida. E já tá na hora de fundar uma outra cidade, né, galera? Pensando bem, ó. Energia e lealdade vai ser necessário. Eu acho que eu vou precisar fundar outra cidade daqui a pouco. Uma cidade geradora de energia ou pesquisa e minério, no caso. Pesquisa e minério lá em cima. Energia e pesquisa, no caso. Enquanto isso, os caras tão atirando aqui dos inimigos aqui. Tá engraçado. Eu vou... Ficar aqui safe. Enquanto o Weird Boy enche a vida dele. Esses caras ficam aqui. Pronto. Eu vou deixar eles ali se matando. Dá até pra fazer umas escaramuças. Invadir. Dar um dano aqui e ali. Quem sabe, né? Talvez eu devesse começar a minha quest aqui. Não sei. Vamos vir pra cá. Cura. Tira a motinha daqui pra ela não morrer, coitada. Empina. O Orc empinando a motinha. É muito engraçado, velho. Os Orcs são... São tudo menos sério em Warhammer 40k. Tudo deles parece que é pra zoar, tá ligado? Os humanos. Tudo que é macho, macho man, facão, bazuca, metralhador, o Orc tem. Só que é mal feito. Isso é engraçado. Quem é que gera uma nova cidade? Não são os pain boys, né? Qual que é a unidade que gera uma cidade nova? Agora eu tô naquela dúvida, mano. Eu não vou... Os pain boys só curam, que eu saiba. Vamos fazer Slum Town, que aí vira uma favela. Eu posso comprar mais slot em volta da cidade, né? Beleza, chegou todo mundo aqui. Próximo turno a gente vai arregaçar essa... Esse lugar aqui. Deixa eu começar aqui com o... O nosso War Boss, que tem bastante vida, né? War Boss não vai morrer, não. A motinha aqui já recuperou. Vim pra cá. Todo mundo encheu a vida aqui. Talvez aqui embaixo... Atacar aqui não vai rolar. Eu tô preso pelo mar, né? O mar me cercou aqui. Como é que eu vou atacar os caras se o oceano... O oceano não me deixa. O oceano... Tá, eu vou vir direto pra cá, então. Eu vou abandonar os Eldari aqui. Eu tô pensando bem agora. Tchau, Eldari. Foi bom conversar com vocês. Depois eu vou fazer uma cidade aqui. Aí eu vou ter controle do cristalzinho e vou acabar com eles. Vamos só passar. Uma cidade em cima pra pesquisa e uma cidade embaixo. Será que o War Boss quer abrir isso aqui sozinho, mano? Não, precisa de um bazuca. Vai lá, bazuca, man. Tank Booster. Agora foi, matou. Vai lá, maluco. Eu tô com o máximo de War, né? 20% de ataque e lealdade. Isso é muito bom. Enquanto os Orcs estão caindo na porrada, eles têm lealdade. Não preciso me preocupar. Eu vou comprar umas paradas aqui. Nesse lugar aqui. Vamos mandar esse cara pra cá. A motinha vem junto também. Vamos deixar uns caras aqui em cima pra cuidar dos inimigos que podem estar descendo pra cima da gente, né? É uma possibilidade os inimigos estarem descendo aqui. Esses dois aqui, mano, vem você pra cá. Acho que é melhor assim, né? Mover as unidades pra cá. Move esse cara pra cá pra cima. Pra ter uma visão boa. Cadê meu chopa? Tá quase lá, meu helicópterinho. Helicópterinho. Tá quase lá, mano. Dois turnos, eu vou ter um helicópterinho. Mas não é isso que eu quero, não. Vamos fazer energia. Inloyalty. Lealdade, meu bom. Porque o que é... Deixa eu ver aqui. Pile of Dhaka. Eu tenho Pile of Dhaka. Não tenho? Eu poderia construir outra parada. Eu poderia construir... Cadê? Esse é o Curve of Speed. Crescimento. Pile of Dhaka. Command Camp. Não, melhor fazer lealdade porque vai dar certo. O resto eu não tenho garantia de que vai dar certo, não. Eu poderia pesquisar mais uma parada aqui, mas... Deixa do jeito que tá. Pronto. Aqui estamos fazendo a defesa do cristalzinho que vai ajudar a gente. Olha o cachorrinho aqui. Vem pra cá. Motoka vem pra cá. Beleza. Esses dois aqui vão servir de contenção, morô? Pro nosso Weird Boy que tá subindo ali. Eu acredito que o Weird Boy, assim como o Psyche, que o mano, né? Ele tem aquela habilidade de teletransporte. Eu acho. Ahn... O helicópterinho é uma unidade de scout, né? Vamos vim cá pra baixo. Ué, helicópterinho. Ô, helicópterinho, tu não voa na... Ah, ele voa sim. Só que ele não sai por aqui. Ele sai pelo outro lado. Olha isso, mano. Deathcopter. É muito foda. Eu posso ir mais rápido com turbo. Próximo turno eu vou usar um turbão e vou... Vou pra cima dos malucos. Ahn... Não tem nenhuma motoka aqui embaixo. Vou fazer uma. Vamos lá. Continua subindo, doido. Continua subindo. Continua... Continua em fazendo as coisas. Ahn... Vamos lá. Vamos bater. Toma! Os necrons não eram os caras que eu queria descobrir, mas... Foram descobertos. Os necrons devem estar em guerra com os Space Marines aqui. Ou devem estar aqui pro meio, né? É uma possibilidade. Ahn... Vamos só esquipar, esquipar. Skip, skip. Encerra o turno com esta unidade virada para baixo. Ah lá, eles estão lutando. Os necrons estão caindo na porrada aqui com os carinhas, aparentemente. Cachorro. Os cachorros estão lutando com os necrons, mano. Ahn... Vamos vir pra cá. Tchau, cachorro. Ahn... Eu vou vir pra cá. Vou tomar isso aqui. Ou não dá? Não dá pra tomar, mas dá pra ganhar o buff. Que é o Blood Blessing. Beleza. Eu tenho mais dano agora por causa desse buff aqui. Ativar o Jinx. Não sei se eu vou apanhar. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Vamos comprar alguma coisa no shop. Deixar o meu herói bem forte. Ahn... Dá pra comprar uns negócios aqui. Roupado! Duskblade da Lifesteal. Cara, ele tem mil e poucos. É muito. Ahn... Vamos comprar coisa aqui da armadura. Vida. Ahn... Influência. Não. Não, não. Olha. Essa... Mornblade of Lazarenta é uma arma boa. Vamos pegar zoa, não sei o que. E vamos pegar... Adamant e um Veste. GG. Peguei as melhores itens que precisava. Agora eu vou me curar todinho. Vou me curar todinho, criança. Vem o Tank Boost aqui pra baixo. Que eu não esqueci do Zeldari aqui não. A gente vai explodir esses caras. O meu Chopa vem pra cá. A gente vai chegar lá. A gente vai acabar com esses malucos. Chega de Tank Boost, né? Pelo amor de Deus. Chega. Não vou recrutar mais ninguém, não. Vem pra cá. Vem pra cá pra cima. Os helicópterinhos vêm pra cá pra água. É isso. Vamos passar aqui o turno. Nossa motinha... Tomou uns tirinhos, hein? Olha só! Olha os nossos amigos aqui dando a volta. A ofensiva dos caras começou. Eles estavam só na defensiva ali. Eu vou acabar com vocês, maluco. Não tem essa, não. Não tem essa, não, doido. Pra cá. Nossa, olha o dano. Toma, helicópterinho. O dano do helicópterinho é muito alto, cara. Porrada. Os inimigos são muito fraquinhos também, né? Eles não aguentam. Eles não aguentam uma porradaria. Eu tenho medo do Zeldar e no endgame só. Por enquanto eu não tô com medo de ninguém, não. Tá safe. Vamos bater aqui. Eu não sei se eu deveria bater... Eu vou usar a moto. Foda-se. Vamos usar a moto. Usa a moto aqui pra dar porrada. As motoquinhas até que dão um dano bom, né? Olha isso. Elas até que arrancam uma vida boa, né? O que que falta agora? Mais um Chopa e vão nascer mais aliados? Não, né? Chopa, energia... Eu preciso fazer robôs. Veículo é até maneiro e tudo mais. Mas eu preciso ter um robô pra ajudar. Precisa ter aquela unidade de robô que a gente vai ter. Olha os filha da puta. Os Space Marines também tem motoca, mano. Nossa, cara. Artilharia que os caras usaram ali? Precisou de tudo isso, cara? Porra. Ah, meu Deus do céu. Vou vir pra cá com a motoca. Já não tem como lutar aqui. Vem pra cá. Não tem como lutar ali, não. Ei, travada. Aí, voltou. Vamos lá. Vamos pegar nosso herói aqui. Nosso herói tá quase com a vida cheia. Já, já ele fica com a vida cheia. E a gente vai acabar com esses caras aqui. Eu vou ter que subir aqui, mano. Não dá mais pra ficar parado aqui, não. Pensei que eu pudesse manter os personagens aqui paradinho, mas não dá, não. Vamos ter que... Destroçar nossos inimigos. E provavelmente gerar unidades novas. Tô aqui pensando agora. Deixa eu usar aqui Scout. Ninguém. Toma tiro. Aham. Eu sabia que fazer os Deathcopters era maneiro. Eles vão ajudar muito a gente a tomar aquela cidade ali. É o seguinte, cara. Eu vou fazer mais um Orc Boy. E é isso. Senão a gente fica desfalcado. A energia voltou ao normal na cidade. Mas logo, logo ela vai abaixar por causa da questão da lealdade, né? Deixa eu ver aqui, mano. O McBeat's Yard, acho que é a parada importante de fazer aqui. Pain Boy. Cara, qual que faz cidade? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o Pain Boy que faz a cidade, não é? Agora eu tô em dúvida. Ah, não. Já sei qual que é. Eu acho que se eu fizer a McBeat's Yard, eu consigo fazer alguém que faz cidade. Ou é isso ou o Pain Boy. Eu vou fazer isso primeiro. Pra gente ter todos os prédios liberados. Eita, duas motocas. Ah, ela não atacou, não. Ei! Que bicho é aquele, mano? Que bicho é esse, cara? Tá rolando uma baita de uma guerra. Esse bicho aí, mano. Os caras tão tretando com... Como é que é o nome da unidade lá? Esqueci o nome. Tão tretando com... As múmias lá. E tá vindo esses bichinhos aqui. Eu pensei que fosse... Tiranides isso aqui. Mas não é não. É só um bichinho do... Dos outros inimigos lá. Parecia um Tiranide aquele bicho ali, cara. Alguma coisa aconteceu aqui na cidade do Zeldari. Nossa, Banshee. Vamos lá. Pronto. Matei, recuperei Ori, recuperei coisa. Essas Banshees não conseguem atacar o helicóptero, né? Eu acredito que não. Beleza. Vamos pra cá direto. Senão a gente não consegue ajudar ninguém. É uma pena que tá cheio de árvore aqui, né? Senão a gente não chega. Olha o bicho se curando, mano. Beleza. Eles estão sofrendo perdas quando... Eles recuam. Nossa! O Death Copter, ele recebe dano da Banshee. Que merda! É como se ele estivesse no chão. Aí é sacanagem, né? Porra. Qual que é a graça? Vou atirar. Vou atirar. Eu não sei se eu mando o helicópterinho pra cá. Acho que eu vou mandar, mano. Ali em cima tá tão safe, né? Manda o helicóptero pra cá, pra baixo. Eu só não vou buffar agora pra ir mais rápido, porque... Saco mé, né? Vou fazer mais um aqui. Vou fazer mais um Tank Booster e que se foda. O velho tá quase chegando aqui. Aqui também tá quase chegando, pessoal. Eu poderia vir pra cá fisicamente, mas eu vou vir pra cá. Vou bater aqui. Este recurso é meu. Entendam isso. Isso é meu. Boa. Destruí a torre dos caras. E capturei pra mim o recurso. Meu. Meu recurso. Meu, meu. Vamos passar. Se esse bichinho bater em mim... Ah, bichinho escroto. Bateu em mim. Vai tomar tiro, bichinho. Porra, tu bateu em mim. Os Space Marine viraram em mim. Olha lá as motinhas. Vai tomar bazuca. Ih, não sabe o que é lutar contra mecânico, né, otário? Helicópterinho. O que eu faço aqui? Vamos atacar aqui. Por que que eu tô atacando ali, galera? Porque se eu vier pra cá e throw a grenade, morre todo mundo, né? Vou pra cá, a granada. Morre geral, não morre? Morre geral. Aí sim. Intelligence. E eles dizem que orcs são burros, né? Mas quem tá controlando sou eu, né? Não fez sentido o que eu falei agora. Vai lá, velho. Próximo turno é aqui. Vamos vir pra cá pra cima com a motoca? Cara, é o seguinte. Olha esse inimigo aqui. Ou eu mato ele de uma vez, ou eu deixo o meu inimigo tomar no cu. Acho que eu vou deixar meu inimigo tomar no rabo. Vou matar ninguém, mano. Aê, vambora. Eu vou usar aqui o meu speed pra chegar aqui rápido. Beleza. Próximo turno eu vou ter dois helicópterinhos enchendo o saco dos caras. Vamos fazer um pain boy? Vamos fazer o pain boy? Porque eu acho que o pain boy é o que ajuda a gente a fazer uma cidade nova. Se não for, eu não sei como é que faz uma cidade nova. Talvez seja o Mac Beats Yard mesmo. Construir um. Fugiram. Ah lá, o bichinho. Seguinte. Se eu for ali pra cima, eu vou apanhar. Vou ficar parado aqui. Vem pra cá. Você vem pra cá, pro meio do mato. Atira ali. Eu vou ficar parado. Na moral. Na moralzinha, parado. Cura você aqui. Pra cá você. Da bazuca. Pra cá você. O pessoal que tá sem vida fica parado. Vamos lá, velho. Pronto. Consegui pesquisa. O pain boy vai terminar no próximo turno. Tudo que eu queria era fazer uma cidadezinha. Jogo, me deixa fazer uma cidade. Vamos comprar aqui. Qual recurso a gente precisa, hein? Comida e minério. Energia. Acho que energia é o que a gente mais precisa. Vou comprar ali. E vou fazer o Mac Beats Yard. Matou. Mas vai tomar tiro, né bichinho? Olha isso, cara. Vieram mais. Nossa. Eu vou deixar a guerra deles rolar. Eu vou deixar. Eu vou deixar os... Os caras destruírem ali. Agora eu tenho que fundar uma cidade em até três tiles dessa... Dessa parada aqui. E é justamente o que eu vou fazer. Being honest. Eu vou... Sendo honesto, eu vou... Eu vou forjar uma... Forjar uma cidade. Foi ótimo. Eu vou fundar uma cidade... Aqui perto. Ah... Bazuca. Vamos vir pra cá pro lado. Com o nosso helicópterinho. Ahn... Devo eu atrapalhar os meus inimigos? Vou dar uns tiros de bazuca aqui. Vou matar essa minhoca aqui forte. Porque ela dá... Ela dá minério e tudo mais quando morre, né? Upa o nível do meu herói. Pega mais dano do cachorro. Vem pra cá pra não ser flanqueado. Deixa a motoca recuperar a vida. A gente tá... Sossegado, mano. Na moral, a gente tá muito bem. Vamos pegar... Big Chopas. Armor Penetration pra melee weapons. Agora a gente dá mais dano melee. Puts. Cercaram a gente ali. Ah, mas as Banshees não conseguem atacar daqui de cima. Então as Banshees meio que se fuderam. Tirinho de pistola, mano. Ih, tão destruindo a cidade aqui, mano. Vamos participar da briga, galera. O negócio é participar da briga. Eu quero participar da briga, da porradaria. Do grito, do tiro. Morreu, doido? Ih, deu uma travada. Vamos lá, pra cá. Hum, tem os Necron Warriors aqui. Eu não sabia. Rapaz, o que que seria interessante aqui? Granada, né? Eu vou destruir dois coelhos com... Uma cajadada. Os Necrons que tão aqui. Vou usar Jinx aqui pra não precisar bater. Eu vou destruir dois inimigos com uma cajadada só, mano. Os Necrons e... E os inimigos que tão ali. Tem uma motoca pra cá, pra baixo agora. Vamos lá. Vamos lá, motoca. O Chopa. Putz, o Chopa não consegue subir aqui, não? Agora já era. Eu vou ter que dar aquela volta, né? Enche de tiro. O foda é o... O foda é isso aqui, ó. Vim pra cá. Agora vim pra cá. É essa planta aqui, mano. Essa planta tá ferrando todo o nosso rolê. Eu vou ter os dois Death Coptas pra atacar, mas... Passar eu não vou ter como passar. Eu acho que os inimigos aqui não vão conseguir fazer um arranhão aqui. Vou só passar o turno e rezar pra... Eu ser a pessoa que vai dar o Killing Blow. Na estrutura ali. O maldito vai me matar. Ah, perdi meu Tank Booster. Desgraçado. Vamos lá. O meu helicópterinho. Eu vou ativar o Dink. Vou atirar. Vamos vir pra cima dos cogumelos aqui. Vamos bater. Orconóide Fungo vai curar a gente por dois turnos. É uma boa ideia ficar aqui. Boa. Eu sinceramente acho que dá pra destruir essa cidade aqui, mano. Com esses orques aqui. Eu acho que eu consigo quebrar esse lugar todo aqui na porrada. Na ignorância. Na engolorança. Olha só os caras aqui. Todo mundo aqui no cantinho, doido. Pra cá. Pra cá. Mata. Aê! Destruímos os Space Marines. Sem Space Marines, galera. Olha, motoca. Vem pra cá, motoca. Ah, merda. Overwatch. Beleza, aqui é nosso. Dominado aqui. Tomamos. É nosso. Os Space Marines já era. Não tem mais os fuseleros espaciais. Vamos comprar aqui uns itens pro velho e pro xamã? Ah, não. Eu vou comprar só coisa tipo adamantium. Movement Speed. Moral, não. Damage, não. Pronto. Vamos comprar as coisas básicas pra ele, né? Pronto. Comprei as coisas básicas dele. Tipo armadura, movement speed e tudo basicão aqui. Vamos passar aqui. Ai! Não, a motoca, não. Tem uma aranhona ali, cara. Tem umas unidades bem fortes aqui. Ó, tem... Nossa, tem dois Heavy Destroyers. Nooooh. Vai lá, War Boss. Cacete. Mata os Heavy Destroyers. Pronto. Tem nem o que pensar. Pra cá. Pra cá. Atira no grandão ali. Na aranha. A aranha é um só. Vamos atacar esses daqui. A gente atacar esses daqui reduz o dano. Atacar a aranha não reduz o dano. Então não vale a pena, né? Vamos continuar vindo pra cá. Motoqueiros vindo pra cá. Vamos lá. Ah, o Pain de Nível. Não tinha visto. Vamos pegar aqui a parada de Influencer. O que que a gente fez aqui? Bom, a lealdade tá boa, né? Vamos fazer um Pain Boy pra... Ajudar na cura ali em cima. Agora é o seguinte. Vamos fazer isso aqui. Agora vamos fazer... É... Eletricidade. E... Crescimento, né? Eu queria fundar outra cidade. Não vou conseguir. Vamos pegar isso aqui pra aumentar a velocidade de construção do prédio. Acho que eu vou conseguir destruir os Eldari nesse episódio ainda, mano. Puts. Cara, os Necrons tão muito fortes. Os Necrons tão... Bem fortes. Os Eldari estão resistindo bravamente, mas os Necrons tão bem pesados ali. Nossa, eu não dou dano no... Agora que eu tô vendo, cara. Eu não dou dano no... Na unidade do... Dos caras ali, dos lanceiros ali. Shining Spears não perdem vida pra mim. Aê, vamos lá. Motoka passou pelo lugar aqui. Acho que agora com o Motoka junto, a gente vai conseguir chegar... Chegar num certo dano ali nos caras ali. Não vai sobrar muita coisa, não. Vamos lá. Vamos revidar a porrada que a gente tomou desses Necrons aqui. Pronto. Bufei todo mundo. Acho que eu matei todo mundo aqui. Matei todo mundo. Só não deu pra ver, mas morreu todo mundo. Essa aranha aqui é tão forte. Eu vou atirar nela. Vamos recuar pra cá, pra onde tem o Orkonóide e Fungo. E vamos deixar o nosso chefão aqui apanhar um pouco, né? Recuou. O doido ali recuou, mano. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Beleza. Os escaravelhos estão mortos. Vamos vir aqui com o nosso Psy... Psykick. Eu posso dar um dano pesado aqui, mano. Vamos lá. Nossa. Morreu já metade ali. A gente tá ganhando a troca por pouco, porque... Nosso personagem não aguenta essas porradas aqui, não, mano. Ai, como dói, mamãe. Vamos subir aqui. Diretão. E sobrou mais pra fazer Tank Booster. Vamos lá. Será que o Motoka faz alguma diferença vindo pra cá, mano? O dano dele não é ruim, mano. Não faz nenhuma diferença. Bom, galera. No próximo vídeo a gente destrói o Zeldari, né? Não vai sobrar nada deles no próximo episódio. Eu não queria terminar essa série rápido. Depois que eu destruir esses caras aqui, eu vou meio que tentar me encontrar com os inimigos aqui. E tentar ver se a gente consegue terminar a quest, né? Porque terminar a quest é importante. Vejo vocês no próximo episódio de Warhammer 4K Gladius. Fui! Deathcoptas! Deathcoptas!